A história do Belete todo mundo conhece, né? Grande lateral, com passagem em vários clubes. Você sabia que ele foi trocado por cinco jogadores do São Paulo? É isso mesmo. Belete e Serginho, então jogadores do Cruzeiro, foram trocados por cinco jogadores do São Paulo. Ailton, Donizete, Gilmar, Palin e Vitor. E por incrível que possa parecer, ele começou jogando no gol de futsal. Olha o que ele conta aí sobre a experiência em avaliação que ele teve. Eu era goleiro de futsal até os 15 anos, não nasci com talento, não nasci com qualidade. Então eu tive que provocar isso treinando, me adaptando, aprendendo e treinando mais que todo mundo. Aí vem a sorte, que cara mais habilidoso que eu, com muito mais qualidade, não tinha o nível competitivo que eu tinha. Aí eu transformei isso pra ser útil pros times que eu joguei. Meu irmão jogava no Cruzeiro, no Sub-18, e me levou pra passar as férias com ele no Cruzeiro. Pra passar as férias? Pra passar as férias. Só que eu não tinha onde eu dormir no Cruzeiro, em Belo Horizonte. Ele falou assim, fala que você vai fazer um teste, aí você pode dormir na toquinha, na concentração. Chegamos em Belo Horizonte, o supervisor perguntou ao meu irmão, Quem que é esse garoto aí? Aí o meu irmão falou assim, não, meu irmão, pô, veio fazer teste aí. Ele vai de meia esquerda só pra usar 10. Aí eu falei assim, se eu for fazer o teste, deixa eu fazer de goleiro, pelo menos. Aí o meu irmão falou assim, não, de goleiro você é melhor que eu, você pode me desempregar. Porque o meu irmão era goleiro. Também era goleiro. Fiz o teste, duas semanas e passei. Que loucura, velho. Porque todo cara que vai fazer teste, o que pensa em fazer? Driblar todo mundo, fazer gol, fominha. Como eu não era nada disso e não sabia fazer nada disso, eu pensei em fazer o simples. Receber, tocar, me posicionar bem, tentar não errar nada. Aí o treinador gostou, achou que foi legal e me passou no teste. É importante saber, o primeiro ano no Juvenil do Cruzeiro foi ridículo. Titular, reserva, nem convocado por jogos. Aí eu achei que não tinha condição de ser jogador mesmo. Aí quando, no ano seguinte, que eu me dou conta de um único jeito de eu buscar o meu espaço no futebol, era correr pros outros. Era fazer com que os caras que tivessem comigo, jogassem melhor comigo no time deles. Então eu passei a jogar pros outros. Dessa maneira eu fui conquistando os espaços. Vai, nunca fui o melhor lateral direito do mundo. Mas eu joguei nos times, Seleção Brasileira, Barcelona, Chelsea, como lateral. Então eu joguei nos melhores times. Isso me proporcionou o privilégio de jogar com os melhores. Eu vou chegar os valores. Então eu vou visiting.